oiê pessoal sejam bem vindos a polilândia eu sou a poli nós estamos aqui em busca de itens grátis pessoal esse mapa aqui é de um evento que está tendo um evento chinês que está tendo e tem alguns itens grátis ó pessoal na descrição do mapa fala o seguinte passe pelos níveis para coletar armas mágicas viajando para o mapa em busca do quebra-cabeça do tesouro colete todos os tesouros e quebra-cabeças para trocar por avatares legais bom mas o que que tá acontecendo pessoal antes tinha um bug que você chegava aqui ó você pisava nessa plataforma e ganhava uma peça saía voltava ganhava outra agora não mas agora é assim você vai ganhar uma peça por dia entrou veio aqui pegou e depois você volta para pegar de novo aqui tem troca mas cuidado porque eu fui fazer uma troca e acabei perdendo um a peça que eu tinha voltei para pegar de novo então assim é uma peça por dia eu vi falar também que pode sair entrar do servidor eu fiz isso cinco vezes e não consegui outra peça mas para quem quiser aí tentar deixa aqui nos comentários se você conseguir paulo o que que eu vou ganhar é um cabelo gente vai ganhar um cabelo vou deixar vou mostrar para vocês vai ganhar esse cabelinho aqui ó e aí gente tem aqui um parco para fazer vou tentar fazer esse parco né eu sou muito boa de parco vocês já sabem disso e vamos ver o que mais tem por aqui então para quem quiser o item tá aí a dica e eu vou deixar a gente o link do mapa aqui na descrição tá e não se esqueça se inscreva no canal comenta compartilha vem para polilândia eu espero vocês o próximo vídeo até lá pessoal e aí